Hey, censuradas! Hoje eu vim aqui apresentar aquele tema gostoso pra vocês. Lançamento de romance lésbico brasileiro. Eu já vou começar avisando que a dica de hoje é para maiores de 18 anos. Por se tratar de uma comédia romântica erótica e conter cenas de obscenidades, sexo explícito e palavros. Mas não se enganem, essa história também tem muitos momentos fofos e é recheada de humor. E aí, faz seu estilo? Então já deixa seu like e fica comigo até o final que eu te conto tudo sobre ela. É o seguinte, a dica de hoje é nada mais e nada menos do que uma trilogia lésbica que lançou seu segundo romance no finalzinho do ano passado. Tá mega recente, gente. Eu já contei o início dessa história em outro vídeo que tá aqui no card, caso você não tenha visto. Mas agora eu vou te apresentar a continuação desse romance que começou ali com uma paixão platônica entre duas melhores amigas na época do colégio. Só que deu super certo, claro, entre seus altos e baixos, né? E agora evoluiu para o relacionamento entre duas jovens adultas, Fernanda e Ana Clara. E tentam ali conciliar a falta de tempo com ciúmes, com as novas amizades, os novos desafios dessa vida adulta e, claro, também os desafios da sua própria relação. Será que elas realmente são almas gêmeas? Que o amor entre elas consegue superar qualquer adversidade? Ou será que o destino vai mostrar que essa paixão tinha uma data de validade e que é melhor elas seguirem por caminhos opostos? Este livro se chama My Only Sunshine. É da Rose Sinclair, que é uma altura brasileira, tá? O livro é todo em português, como eu tinha falado pra vocês. E eu acho que é a leitura com mais reviravoltas que eu já fiz na minha vida. Sério. Nem adianta ficar tentando aí adivinhar o que vai acontecer, porque são tantas situações que a Clarinha e a Ana vão passar que vocês nem imaginam. Já adianta que tem momentos que vocês vão passar muita raiva. E tem outros que vocês vão achar as coisas mais fofas ou lindas ou sexys do mundo. Então se preparem para uma montanha russa de emoções, viu? Pra quem já leu o livro 1, que é esse aqui, saibam que nesse novo romance vocês vão ter novos personagens pra se apaixonar. Ou não, né? Mas que um deles em específico sei que vai se tornar o amorzinho de todo mundo. Só que assim eu não quero dar spoiler, né? Então eu prefiro que vocês descubram sozinhas durante a leitura. Pra fechar com chave de ouro, ao final do livro, a Rose ainda nos presenteia com a degustação do seu próximo lançamento. Ou seja, o último romance da trilogia, que terá o nome de Don't Take My Sunshine Away. E contará o que acontece na vida das protagonistas e dos personagens ali em volta delas também, depois dos acontecimentos de My Only Sunshine. E aí, tão curiosos? Bom, pelo menos vocês sabem que vai dar pra tirar um pouquinho dessa curiosidade, né? Quando vocês terminarem o livro. O bom de serem três livros é que a gente pode acompanhar todo o desenvolvimento e todas as fases desse casal ou desses novos casais que vão se formar. Bom, pra quem ama shippar é uma ótima oportunidade, viu? Acho que todo mundo já tinha essa curiosidade de como que eles seriam na carreira deles, na vida adulta, nos relacionamentos, quando eles estivessem mais velhos. Eu, pelo menos, sempre fico com essa curiosidade, tanto em livro quanto em filme. Então é bom a gente saber que tem essa continuação, né? Quer garantir a sua cópia do livro na sua casa? Ou então poder levá-lo na tela do seu celular pra onde quer que você vá? Nossa, até rimou! É muito simples, basta clicar em um dos links que eu deixei aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? E aí você pode escolher entre a versão impressa ou e-book. Escolha a opção primais da sua cara, tá? Ah, e não para por aí! Tá vendo esse colac que eu tô usando? Ele é super especial e tem tudo a ver com a história da Nanda e da Clarinha. Bom, eu não tô usando ele por acaso. Na verdade, você também pode adquiri-lo lá na loja da Rose, em um combo junto com os livros. São várias opções de cores pra você escolher o que tem mais o seu estilo. Bom, eu já tô aqui com o meu e o da Isa também tá aqui na minha mão. E abrindo ele, você pode ver a frase que as meninas usam. Não sei se vai dar pra vocês verem direito, mas tá escrito You Are My Sunshine. Olha aqui, igualzinho ao do livro, tá vendo? Além disso, lá na loja vocês vão encontrar outros produtos ligados aos romances da autora. E outros romances também, outras histórias de amor pra vocês se apaixonarem. Dá uma olhadinha lá. Bom, censurados, e com essa mini coleção aí, Rose Sinclair, que eu apresento pra vocês, eu vou encerrar esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado dessa minha dica de literatura LGBT de hoje. E pra receber os meus próximos vídeos cheios de dicas LGBTs, é só você se inscrever no canal e ativar o sininho pra todas as notificações. Isso é muito importante, porque toda semana, sem falta, eu trago novos vídeos aqui pro canal, tá? Pelo menos dois vídeos novos. Então, pra você receber o aviso do YouTube falando, olha, tem vídeo novo de Censuradas, você tem que estar inscrita e com o sininho pra todas as notificações. É isso. Um beijo e espero vocês lá no Instagram, que lá também tem dica, hein? Até logo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho